E aí, minha gente, tô aqui no posto, alto da céu, vou mostrar pra vocês o movimento Eu enrolando na língua que eu tô com vergonha, minha gente, que eu tô aqui no meio Os carros passam ali, venham gravando Eu odeio filmar com a câmera frontal Sinônimo, minha gente, eu odeio filmar com a câmera traseira, porque, ou, a frontal, no caso Porque o pessoal fica olhando, tipo, que é essa doida Aí, enfim, né Aí, tô indo ali, agora, na farmácia Voltando, minha gente, saindo da farmácia, agora seguindo Olha só quantos pontos novos tem aqui Farmácia, restaurante Tanta coisa Da hora, né, minha gente? O posto tá crescendo Vixe, minha Nossa Senhora Eu já dei de fogueira Ô, minha gente, eu sou tão zoada Eu não sei nem o que tá Se é boa tarde, boa noite Nem sei nada a noite Eu travei A mulher lá, olhando pra minha cara E eu não sabia se eu falava boa noite Ai, credo Ok, vamos lá, minha gente, seguindo a rua Aqui é o comecinho, né Quem vem do sítio, no caso E é um povoado, tá Não é uma cidade É um povoado que faz parte de Paranatama Pra quem não sabe Porém, a gente vem se desenvolvendo aí Tá ficando já já maior que a própria cidade Porque vem construindo aí muito ponto Muita casinha, sabe Então ele vem crescendo bastante Tem aí muitos pontos E, da hora, né Inclusive também tem a feira Uma das feiras maiores aqui da região Eu, pelo menos a minha opinião É que é a maior, né Comparo nas cidades vizinhas E a mais visitada Tem aí um público muito grande Por também ser um povoado Beira de BR Acaba atraindo gente assim De muitos e muitos lugares Mas é isso Se você já está gostando Já se inscrevam aí no canal Tá crescendo aqui, tá Marinho Só vi uma fogueira até agora Deixa eu ver Vamos ver Tem que ter criança Cuidado Tem que ter cuidado Tem que ter um dojo Tem que ter um dojo aqui Piscar uma queda de solta Peraí, era o da perdura, né Lembrei Aqui é a rua do... Peraí, deixa eu lembrar É a rua do... É, tem um nome A rua... É, rapaz É aqui a rua do... Tem o nome Rua velha Rua do sertão Né, senão? Não, essa aqui é a do... Ah, errei É a do barzinho lá, né Cadê? É, é, é Olha aí, uma fogueira Olha E a rua É a rua do sertão, minha gente É bem antigo É, não, não é antigo não aqui É o posto de saúde aqui Ó O urso de saúde O urso de lá, tem de aqui também Ah, menina, achei que era a outra O urso do sertão é essa aqui Não, arroz do sertão Ela tá aqui, desce mais na esquina Sim O urso tem essa aqui também Ah, o sertão Foi por aí que eu fui pro soltário Ah, estendido Agora a pista aqui, ó É direto Você pega Meu nome Pega Garanhuns Ai, meu Deus Um monte de bolinha Chega da gastura Ali você pega Garanhuns Eu falando aqui Pra desfassar o medo Aqui é piloto Aqui é piloto Aqui é sem frente de mão Aqui é doido Aqui é piloto Ó, aqui vem tijolo, né Tem uma tuia ali, sobrando Não é bagostrina? Já tirou a pontura Aqui Meu hiperfoco por ônibus Ai, que coisa mais linda Olha, mãe Gente, as lágrimas descendo Gente Olha, que coisa mais linda Que lindo A paixão por ônibus Ai E era? Olha a Carlinho Que ônibus lindo Apaixonada por ônibus Minha gente Só eu entendo mesmo Essa paixão por ônibus Ao ponto de me emocionar Que coisa mais linda Olha Acho que era a mesma empresa Do outro Tenho Não Você tem internet? Tenho não Mas eu consigo Internet pra você Olha, minha gente Que coisa mais linda Minha paixão por ônibus Meu Deus Que lindo Do nada O pássaro branco ali Qual será o destino do busano A Padaria de Cláudio A moticinha, né? O pássaro O lugar, né? Padaria Fechou, né? Olha Oxente, eu achei que era quente Fechou o carrinho O pássaro de Cláudio? Não Eu não vi chegar lá Eu não achava que era ali Olha, eu vou lá Olha, se tiver aberto Eu só mostro Se tiver Faça lá a vontade Tá vendo? Olha Mas esses buracos Bate, dá uma vontade Tá E menina, eu chupei uma melancia Não melancia também não Eu também chupei Aí Minha irmã Carlinho Botão de peça E minha gente Aqui ainda Tá ficando escuro Não vai dar nem pra filmar Sai de casa Tava de dia Mas vai escurecendo Minha mãe ali atrás Oxe, é pai É mãe Bem, gente Ela ali pedindo pra aumentar o som Não vai dar pra ver nada Tá escuro Cardão aqui, ó São Paulinho Na retada Escureceu Rapidinho 5,40 Menina Olha Parece até São Paulo, né? Mas 5,40 São Paulo já tava no maior escuro E olha que minha câmera Não, mas 7 horas lá E olha que minha câmera Está clareando Tá até o seu cliente lá Essas horas Do nada Eu tô enxergando com estigmatismo Volt Ah, é porque eu tô olhando pelo vidro Até a câmera tá saindo É um movimento, né? Essas horas Movo de medo Misericórdia misericórdia, misericórdia, misericórdia misericórdia, que movimento é porque essas horas essas horas os cabos se agassam com galinha cada um passa dormida é, o pessoal da firma também liberando e vem pra cá, ai vamos achar outros vão bater perna mesmo porque hoje é dia de fogueira não sei se vai ter forró por aqui mas acho que não o que foi rapaz? ai 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 mas o removemento está demais aqui aqui é a senha então eu vou dar duas vou esperar aqui mãe quer que eu vá? não, mas tem que perguntar os remédios de tudo ai a fogueirinha mãe olha ai a fogueira queimando já estou acendendo olha ai olha mas já é sempre mais pessoal assim mais de cuidado né que tem a tradição esse cabos vinha com esse fogo aí na mão só ouviu o fogo? o fogo mano oi barraquinha oi barraquinha oi barraquinha e aí eu Obrigado.